O presidente da Turquia, Recep Erdogan, ameaçou atacar as forças do regime de Bashar al-Assad em toda parte na Síria, se houver qualquer novo incidente com tropas turcas na região de Idlib. Último reduto das fações islâmicas que se opõem à Damasco. Na última semana, 14 militares turcos morreram em bombardeios realizados pelo exército sírio. As forças oficiais do governo sírio tentam debelar o que seria o último enclave de oposição ao governo al-Assad na região sul do Alepo. A Turquia mantém tropas na região com o objetivo de controlar as milícias curdas que eram consideradas aliadas tanto de al-Assad e da Rússia como dos Estados Unidos da América no combate aos grupos jihadistas que atuavam na região.